O gás de cozinha tá caro, os combustíveis estão caros, um pacote de arroz tá custando mais de 20 reais, óleo, feijão também estão caros e também agora tem a energia elétrica que está custando um rim. Mas será que no meio de tudo isso existe alguma coisa que ainda está barata? Bom, infelizmente não. Além da pandemia ter chegado e mudado tudo que a gente vive hoje em dia, infelizmente as coisas ficaram mais caras também nesse período por vários fatores. Mas afinal de contas, como isso está acontecendo? Por que tudo está tão caro? E ainda existe alguma maneira de a gente proteger nosso dinheiro contra tudo isso? Existe alguma solução? Bom, então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar por que tudo está tão caro e vou te mostrar três soluções para proteger o seu patrimônio contra tudo isso. Então bora! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Fora do Cofre. Eu sou Camila Mendes e se você é novo no canal já vai se inscrevendo que isso nos ajuda muito. Toda semana a gente está em sempre conteúdos novos para agregar na sua vida financeira. E já vai deixando aquele like também que o YouTube entende que o vídeo é bom e começa a recomendar para as outras pessoas. Então já dá aquela força. Se tem um assunto que está sendo super comentado em todos os lugares, é justamente o preço de tudo. Por que tudo está tão caro? Por que tudo ainda continua subindo? Infelizmente, essa é a realidade que estamos vivendo no momento. Todos os produtos que a gente vai comprar estão tão caros. Ou produtos ou serviços. Tá, mas você deve estar se perguntando. Mas afinal de contas, por que tudo está acontecendo? Existe algum culpado? Então, existem vários fatores que levaram ao usamento dos preços. Dos preços dos produtos e dos serviços. Mas, entre vários desses, um especificamente foi o maior culpado. Que é a inflação. O que acontece é o seguinte. Se todos os produtos e serviços sobem os preços, isso significa que a maior culpada é a inflação. Diferente quando a gente vai no supermercado, por exemplo, comprar um produto. E apenas esse produto está com preço elevado. Quando os outros continuam se mantendo. Isso acontece não necessariamente por causa da inflação. Provavelmente alguma coisa aconteceu na produção que levou esse produto a ter um preço maior do que os outros. Diferente quando a gente tem um aumento generalizado dos preços de serviço. Aí já é a inflação. E quem faz essa análise da inflação é o IPCA. Que é o índice de preço do consumidor ano. Ou seja, ele vai e mede todos os meses a inflação. Tá, agora só para vocês terem noção. No mês de outubro, a inflação chegou a 1,25%. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. Quanto maior esse número por mês, maior vai ser a inflação acumulada durante o ano. Então, quanto maior a inflação, menor vai ser nosso poder de conta. Ó, só para vocês entenderem melhor, eu vou explicar um pouco. Imagine que a inflação subiu 11% em um ano. Isso quer dizer que as coisas vão ficar 11% mais caras. Então, se você comprava um determinado produto por R$100,00, um ano depois, por causa da inflação subiu 11%, esse produto ficou 11% mais caro, você vai ter que ter mais dinheiro. Ou seja, não vai ser mais R$100,00 se você comprar esse produto. Ou seja, o seu poder de compra diminuiu. Tá, como vocês já entenderam essa parte. Mas o que faz realmente a inflação subir? Bom, existem vários fatores que fazem a inflação subir. E um deles é justamente o aumento da demanda. Pois o que acontece é o seguinte. Se várias pessoas querem o mesmo produto e muito rápido, isso afeta a produção desse produto, certo? Então, o preço desse produto sobe, por causa que houve um aumento na demanda. E isso também faz com que a inflação suba. Outros motivos que fazem também a inflação subir é a emissão de papel moeda, aumento no custo de produção e também a taxa selic. Meu Deus, como assim a taxa selic vai fazer aumentar a inflação? Calma, eu vou te explicar. O que acontece é o seguinte. Quando o governo diminui a taxa selic, que é a taxa básica do Brasil, ele também diminui a rentabilidade dos seus investimentos ao criá-lo na renda fixa e títulos públicos. E com isso, os empréstimos ficam mais baratos. Ou seja, eles fazem isso para as pessoas começarem a consumir cada vez mais. Só que, você lembra o que eu falei? Que o aumento em demanda também influencia nos preços? Acontece o aumento em demanda porque muitas pessoas estão consumindo cada vez mais produto. Então, só para você entender. Se você diminuir a taxa selic ao longo prazo, isso vai fazer uma baita diferença, principalmente na inflação. Porque, como eu falei, se ele diminuiu, você tem um poder de compra maior. Se você tem um poder de compra maior, você vai consumir mais. Então, vai gerar um aumento de demanda. Assim, o aumento de demanda vai fazer a inflação subir. Mas tá, mas atualmente existem vários outros fatores também que estão fazendo tudo ficar mais caro. A crise hídrica que estamos vivendo atualmente. Porque se tem pouca água nos reservatórios das cidades, tem menos água para fazer energia. Ou seja, a energia vai subir de preço por conta que tem pouca água para gerar energia. E não só nas casas. As indústrias estão pagando mais caro por energias, as fábricas. Ou seja, todo mundo foi afetado por isso. Beleza. Mas se tudo isso está acontecendo justamente por causa da inflação, o que podemos fazer para proteger nosso patrimônio da inflação? Para que sejamos menos afetados por ela. Existe realmente uma solução? Sim, existe uma solução. E eu vou te mostrar uma delas, que é a mais prática e a melhor que tem, que é gastar menos e ganhar mais. Não tem o que fazer. Essa é a melhor regra. Porém, eu vou te mostrar três dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Lembrando que todos os investimentos que eu vou lhe falar não são em recomendações. São apenas exemplos. Só que você pode ver que existem soluções para você proteger o seu dinheiro contra a inflação. Beleza? Então vai. O primeiro tipo de investimento é o investimento atrelado ao IPCA. Exatamente. O investimento atrelado ao IPCA pode ajudar muito, porque eles são atrelados à inflação. Ou seja, se a inflação sobe, o seu investimento atrelado ao IPCA também vai subir de acordo com a inflação. E existe um investimento super famoso que é o Tesouro IPCA. Para quem não sabe, o Tesouro IPCA é um dos títulos do Tesouro Direto, no qual você tem uma taxa pré-fixada e mais a variação da inflação. Então esse título vai acompanhar a inflação do Brasil, certo? Você pode começar a investir no Tesouro IPCA com apenas R$34, mas lembrando, tem duas modalidades, digamos assim, de título. O primeiro que é o IPCA+, como assim? Ele vai garantir rendimento do seu dinheiro até o final do contrato. Ou seja, você tem que deixar o seu dinheiro até o final do contrato. Se o contrato é até 2026, você vai ter que deixar o seu dinheiro até 2026 para você ter o rendimento. E a outra modalidade é o de juros semestrais, que significa que a cada seis meses você vai receber o seu rendimento do dinheiro que estava lá. Porém, no Tesouro Direto você tem que pagar imposto de renda. Experto, antes de fazer o investimento, veja a simulação, qual vale a pena ou não. Se não me engano, quanto menos tempo você deixar, mais imposto de renda você vai pagar. Então fique esperto. Se você quer saber mais como funciona o Tesouro Direto, quais são os outros títulos e como fazer essa simulação, eu vou deixar o link aqui no card para vocês verem. Um vídeo que a gente fez super simples, onde mostramos todos os títulos do Tesouro Direto e também mostramos como você fazer a simulação no próprio site. Próximo tipo de investimento é investimento atrelado ao dólar. Com a inflação, o dólar também é um tipo de investimento que não tem tanta variação, digamos assim. Ele não tem uma queda tão grande nos seus valores. Ou seja, se você tiver um dinheiro atrelado a PCA, a dólar, você vai ter uma baita proteção do seu patrimônio. E para você estar atrelado ao dólar, não é simplesmente você ir lá e comprar dólar e guardar na sua gaveta. Não é assim que funciona. Existem investimentos super práticos que vão dar uma rentabilidade. Alguns deles eu já mencionei várias vezes no canal, que é no caso de BDR. Ou você pode comprar ações diretamente de uma corretora internacional, como a Averno, por exemplo, que é a mais famosa lá. Ou também você pode investir em fundos multimercados também. Existem várias outras maneiras de você investir em dólar, mas esses são os mais comuns. Tudo isso você pode fazer através de uma corretora. O BDR você pode comprar diretamente no Home Broker, assim como você compra uma ação, por exemplo. Só para vocês terem noção, quando a gente investe em dólar, a gente está investindo também na sua valorização. Só para vocês terem noção, durante esses 5 anos o dólar teve uma ótima valorização. E se nós compararmos ele com o euro, podemos ver claramente que o euro teve uma valorização maior do que o dólar. Investimento número 3, economize o máximo que você puder. Não tem muita regra. E isso faz muita diferença no seu bolso no final do mês, eu garanto. Lembrando que já fizemos vídeo dando dicas como você pode economizar mais no supermercado. Vou deixar o link também aqui no card para vocês darem uma olhada. Então aqui vem algumas dicas de como você pode economizar mais. Para economizar combustível, por exemplo. Tente procurar, por exemplo, carona. Se você trabalha em um lugar e tem uma pessoa que trabalha e mora perto de você, vale a pena você fazer esse revezamento. Uma semana você vai com o carro da outra pessoa, outra semana a pessoa vai com o seu carro. E assim vocês vão intercalando, ou seja, vocês vão economizar. Porque não é só você, a outra pessoa vai também economizar. Porque vocês vão dividir o valor do próprio combustível. Outra dica também, essa vai para a energia elétrica. Deixar a luz acesa de ambiente que você não tem ninguém. Isso também vale para objetos. Por exemplo, TV. Minha mãe sempre deixava a TV ligada e ficava na cozinha. O que não fazia o menor sentido, porque ela não estava assistindo. Evite esse tipo de coisa, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a economizar no final do mês. Ah, e uma coisa que eu faço, que me ajudou muito a economizar no gás de cozinha, é justamente pelo menos duas vezes por semana almoçar na casa dos meus pais. Isso com certeza me ajudou a economizar. Brincadeiras à parte, mas isso também ajuda. Espero que você tenha gostado dessa dica, espero que você tenha entendido por que está tudo tão caro, como a inflação funciona, o que faz a inflação subir e como você pode proteger o seu dinheiro quanto à inflação. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, isso nos ajuda muito. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, manda no grupo do WhatsApp da sua família e mostra pra eles que tem solução sim pra proteger o seu dinheiro nessas situações que estão vivendo atualmente. Então gente, muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau!